Eu gostaria muito de agradecer o convite, eu acompanho já, seu perfil faz um tempo, é uma honra, e eu queria falar que aqueles desenhinhos que você vai colocando, se você escolheu esse, aquilo é muito legal, aquilo é incrível, e é muito interessante para a gente ir se conhecendo, ter autoconhecimento. E eu sempre vou compartilhando com os amigos para a gente ir desenvolvendo essa auto-percepção. E até falando nisso, quem nunca sofreu por amor? Eu sempre vou mandando para as minhas amigas também, eu vou compartilhando os seus apontamentos sobre sofrer por amor, né? Me conte uma coisa, Denise, você atualmente é delegada da Polícia Civil, da Delegacia da Defesa da Mulher de Barretos, São Paulo. Isso, já faz quase três, já faz quase quatro anos. Quase quatro anos, quase quatro anos, já. Tem muitas mulheres, inclusive, que às vezes se sentem incapazes de ter sucesso, às vezes na profissão, na vida profissional. Como que você lida com isso? Como que você também reagia antes de ser delegada? Como que foi toda a sua trajetória até chegar ao teu cargo hoje? Como que foi uma questão psicológica também? O que você tinha na cabeça? Você se sentia, sempre foi essa mulher que se sentia capaz? Hoje em dia você se sente, às vezes, incapaz? Porque tem pessoas que olham para a gente e pensam que a gente é super-homem, né? E não, a gente também tem nossos medos, a gente também tem nossas fraquezas. Mas como que foi toda essa trajetória até chegar onde você chegou? O que passou na sua cabeça? O que passava? Você falou que já sofreu por amor também. Você já teve, possivelmente, ter tido decepções. Isso te ajudou, né? Isso te serviu de combustível, empurrou você para frente, para você chegar até onde você chegou? Com certeza. Eu tinha muita vontade de ajudar as pessoas com a minha profissão. Durante a faculdade, eu participava de projetos que atendiam pessoas da comunidade e eu tinha uma vontade de conciliar a minha fonte de renda, né? Que é o meu trabalho, com a possibilidade de colaborar de alguma forma positiva com as pessoas, né? Para as pessoas. E conforme foi, eu fui estudando no curso de Direito, fui fazendo estágios, eu fui vendo que eu gostava muito da área criminal e já na área criminal eu percebi que eu gostava especialmente dessas questões que lidam mais com o íntimo, né? Então, violência doméstica, violência sexual, porque não são todas as pessoas que gostam dessas áreas, né? E estudei, fiz um concurso que tem muitas etapas e finalmente passei no concurso. E o concurso é um processo muito angustiante, porque nós vamos fazer o concurso pensando assim, nossa, e se eu passar? E não eu vou passar? E a gente precisa se afirmar muito. E todo esse processo do concurso foi muito importante que eu tive ajuda psicológica, eu fazia terapia, então é muito importante a gente ter o apoio de alguém, principalmente um profissional, nos momentos de maior angústia, para a gente conseguir pontuar e racionalizar nossas maiores dificuldades. E não é porque eu estou numa posição de poder que eu tenho poder sobre todos os meus sentimentos e tive o controle de tudo que aconteceu na minha vida, muito pelo contrário. As dificuldades vão surgindo, com certeza, e a gente precisa ir ponderando e se equilibrando para conseguir passar por elas. Então, foi um processo difícil, já sofri por amor também, já tive relacionamentos desfeitos, expectativas que foram...